Oi lindona, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês duas receitas caseiras que vão ajudar o seu cabelo a sair daquela área calva que tá careca, tá caindo muito, que não cresce de jeito nenhum, então essa receita ela vai ajudar a fazer o seu cabelo crescer muito rápido, então peguei aí uma quantidade de 6 quiabos, vocês sabem que o quiabo ele deixa o cabelo mais saudável e cheio de vida né, então ele ajuda muito no crescimento capilar, ele recupera nutrientes perdidos, quem faz muita química, o quiabo ele ajuda a devolver né, tudo que o cabelo perdeu, então ele é muito bom porque ele também estimula o crescimento do cabelo em áreas que tem muita queda, ele aumenta a resistência do fio, tornando o cabelo mais forte, mais resistente, então eu cortei tudo em rodelas pequenas como vocês estão podendo notar, já tá todo higienizado o quiabo e a gente vai precisar colocar em um recipiente que vai ao fogo né, adicionei tudo em uma panelinha que eu tenho aqui em casa, que eu uso principalmente nas minhas receitas caseiras, que eu sou apaixonada em receita caseira pro cabelo né gente, é surreal essas receitas e vou adicionar também 150 ml de água, água filtrada e a gente vai levar ao fogo, vamos deixar fever por 2 a 3 minutinhos, quando eu levantar a fevura você deixa por 2 a 3 minutinhos aí fevendo tá bom? depois de passar os 3 minutos você vai bater tudo no liquidificador com casca tudo, tirou do fogo já leve e bata por 1 minutinho, depois você vai precisar daqueles paninho pra fazer né, o coar né, você vai coar todinho pra tirar aquele resíduo e deixar somente que a gente vai precisar, que é o que vai passar pelo nosso paninho, gente essa receita é maravilhosa, vale a pena vocês fazerem e testarem em casa, é surreal, eu amo receita caseira praticamente eu cuido do meu cabelo com receita caseira e dá super certo, se você não tem condições de comprar produto caro, invista em receita caseira tá bom lindona? Depois disso você vai precisar de um frascozinho que você use de shampoo e vai separar duas partes tá, não vai usar tudo, vai separar uma quantidade adequada para o seu cabelo e você vai adicionar 2 colheres de sopa de shampoo da sua preferência, aqui eu adicionei o shampoo da Pantene, você pode usar um shampoo leitoso se você quiser, aquele shampoo branquinho, adicionei duas colheres e mexi bem e o resultado é impecável, se você quiser adicionar um óleo da sua preferência você pode, aqui eu adicionei o óleo de rícino que não é segredo para ninguém, vocês sabem que eu amo muito o óleo de rícino porque ele combate a quebra do fio e ajuda a encorpar muito o cabelo lindona, então se você tem o cabelo ralo, adicione o óleo de rícino, tá bom nessa receita que ela é impecável, adicionei somente umas 3 gotinhas de óleo de rícino, não mais que isso para o cabelo não pesar daí fui lá para o banheiro, né, todinha com meu cabelo poderoso, mostrei aqui meu cabelo para vocês e vim em seguida, né gente, lavando meu cabelo, molhei ele um pouquinho para ficar úmido e em seguida vim jogando todo o nosso shampoo, gente, essa receita é maravilhosa porque o shampoo de quiabo, ele aumenta a resistência, estimula o crescimento de fios novos em áreas que estão com queda aquele cabelo que está caindo muito cabelo, gente, que você não sabe mais o que fazer de tanto catar cabelo no chão faça essa receita que é surreal, de natural e maravilhosa então massageiei por 3 minutinhos e depois enxaguei bem, tirei todo o excesso de shampoo não precisa deixar resíduo lindona e agora a gente vai para a receita 2 vamos para a segunda receita aquele restinho que a gente separou, a gente vai adicionar em uma frigideira em uma paneirinha que você tiver na sua casa você vai adicionar a maisena maisena ou amido de milho, como vocês conhecem aí na cidade de vocês você sabe, né, que a maisena, ela é conhecida, gente por deixar o cabelo muito alinhado deixa o cabelo maravilhoso com aquele cabelo, assim, que estava muito ressecado quando você passa a maisena no cabelo, deixa o cabelo muito hidratado, né a gente levou ao fogo aí por cerca de um minutinho até encorpar fica ele bem grossinho, em forma de um mingau vocês podem ver que ela levanta a frigideira aí, né que é para ajudar, não fica aquelas bolotinhas, né, lindona então depois disso você vai colocar no seu recipientezinho aí que você faz sua hidratação separa e fica nessa tonalidade verdinho não mancha o cabelo, tá, Loures? então vocês podem usar tranquilamente e gente, olha como é que fica essa pegada sério, serve para todos os cabelos não vai deixar de fazer essa receita, lindona que vai salvar seu cabelo aí do cabelo ressecado, aquele cabelo que está quebrado e outro item que a gente vai adicionar nessa receita que, né, que é o óleo de coco o óleo de coco, ele combate ponta dupla deixa o cabelo mais brilhoso ajuda a deixar mais alinhado é um forte aliado aí para devolver a gordura boa ao cabelo, então eu coloquei uma colher de sopa de óleo de coco se você não tiver óleo de coco, você pode adicionar um óleo da sua preferência aqui em seguida vim com a máscara, né coloquei uma máscara de nutrição e depois você mexer bem ele fica um pouquinho difícil aí fica muito grosso mas nada aí que impeça você na hora de passar no cabelo e Marcela, qual é o modo de uso dessa receita? lindona, o modo de uso é bem simples trago sempre receita simples aqui para vocês fazerem em casa, né e o modo de uso é bem simples com o cabelo lavado que você lavou lá com o nosso shampoo poderoso de quiabo você vem aplicando por todo o comprimento do cabelo fazendo o luvamento de baixo para cima muito importante essa receita você pode fazer toda semana serve para todo tipo de cabelo até cabelo natural cabelo que está gestando também pode estar fazendo essa receita e você vai deixar agir por 15 minutinhos depois você vai enxaguar e você vai condicionar no final e você pode se deixar secar da sua maneira com secador ou naturalmente gente, o resultado é impecável cabelo cheio, brilhoso e forte crescimento muito acelerado eu tenho o prazer e muita felicidade em falar para vocês que eu cuido meu cabelo só com receita caseira tá bom? eu sou apaixonada por receita caseira e dá super certo eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esqueçam de deixar gostei de compartilhar e de se inscrever aqui no canal lindona então é isso um beijo para vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau